Um homem que estava foragido da justiça e era investigado como mandante de um crime de feminicídio, ele foi preso nos Estados Unidos. De acordo com a polícia civil, a ação criminosa foi registrada na cidade de Sabinópolis, no dia 25 de junho deste ano, conhecido como 2024. O delegado Cipriano Eric de Paula, ele conduziu essas investigações e vai contar detalhes. Põe ele pra falar aí, por favor, Bebeano. A vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo em frente à sua residência e um dos tiros atingiu a cabeça. Devido à gravidade das lesões, essa passou por cirurgia e está em estado vegetativo. Os executores já estavam presos, estando apenas à prisão do suposto mandante. A motivação do crime seria por questões patrimoniais do ex-casal. O preso será enviado ao Brasil e ficará à disposição da justiça.